No ar, DF Alerta. A equipe do DF Alerta está na QND 52 em Taguatinga para falar de uma tragédia, uma mulher que foi esfaqueada pelo menos 30 vezes pelo ex-companheiro no meio da rua. O crime aconteceu na frente da mãe da vítima que estava chegando de viagem. O motivo? O indivíduo não aceitava o fim do relacionamento de 22 anos. Chefs, eu não queria fazer esse tipo de coisa. Eu fui tomado pelo ódio de ser abandonado. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Brunos, o crime teria acontecido por volta das 17 horas. A vítima, Rosileia, de 36 anos, foi na rodoviária buscar a mãe que estava chegando de viagem. Quando ela passava pela rua, aqui da QND 52, ela foi surpreendida pelo ex-companheiro dela. Ele estava armado com uma faca e estava inconformado que há cerca de 20 dias o relacionamento dos dois de 22 anos havia acabado. Só que ele não queria conversar. Segundo o que ele contou para os policiais, movido por um ódio, ele então pegou a faca e atacou a ex-companheira. Foram cerca de 30 facadas na região do peito e do pescoço. Rosileia não teve chance de ser socorrida e acabou morrendo no meio da rua. Por conta do comércio próximo, o indivíduo foi capturado aqui mesmo, na rua, e ainda segurava a arma do crime na mão. A polícia militar recebeu um chamado de feminicídio na QND 52. Chegando no local, tinha um suspeito com a faca na mão e o Getop Charlie plantamente efetou a prisão. Havia uma vítima com aproximadamente 30 golpes de faca no pescoço. Infelizmente, não tinha mais sinais vitais. O casal Rosileia Pereira de Freitas, de 36 anos, e Diego Nunes Freitas, de 40 anos, ficaram juntos um pouco mais de 20 anos, quase 22 anos. Eles tinham uma filha de 18 anos e um filho de apenas 2 anos de idade. Os policiais chegaram a perguntar para ele o que ele premeditou o crime. Ele disse que não premeditou. Como eles moram, estavam morando na mesma rua, mesmo separados, ele então viu que ela estava passando com a ex-sogra. Pegou a faca e, tomado pelo ódio do abandono, acabou avançando contra a Rosileia e esfaqueando ela no meio da rua, na frente da mãe dela. Eu estava dentro de casa e aí eu vi a minha ex-sogra passando junto com ela, com a minha ex-mulher. E aí eu saí correndo. Foi um ato horrível. E aí eu falei com ela e esfaquei. Esse tipo de crime é muito covarde. Infelizmente, é difícil de prever uma situação dessa. Mas, felizmente, a polícia militar atenta conseguiu chegar no local a tempo de efetuar a prisão e solucionar o crime. Os policiais militares fizeram a detenção do elemento aqui no local, pegaram uma faca e levaram ele até a 12ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado pelo crime de feminicídio e vai permanecer preso até a audiência de custódia. Deve alerta. A verdade na lata.